A escola Aranívia Paulo Oliveira Tabaiano, localizada no Jardim Glória 2, foi reinaugurada. Essa foi a primeira vez que o prédio passou por uma manutenção completa, desde que foi inaugurado em 2010. Hoje é um dia de grande realização para esse bairro. Eu moro nesse bairro há 31 anos. E a gente agradece muito o prefeito e a secretária, porque aquilo que nós pedimos para eles, eles nos atendem. Porque aqui é um bairro que a gente imagina que é só um bairro, mas são oito bairros aglomerados, então nós recebemos crianças de oito bairros. É muito gratificante para nós receber essa escola com a reforma, porque as crianças se sentem melhor, os professores trabalham com mais satisfação e nós também trabalhamos. E o nosso resultado, ele vem na aprendizagem das crianças. Carla Nascimento, secretária de educação, falou da alegria em reinaugurar a terceira escola só essa semana. Nós estamos aí, né, num movimento intenso de entrega, né, de novas unidades reformadas. Isso para o município de Açailândia é um presente, é uma benção. Porque quando se reforma uma escola, traz alegria, traz amor para o ambiente escolar. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de um ambiente organizado, estruturado, para receber bem nossos professores, nossas crianças, e assim garantir, de fato, o desenvolvimento das aprendizagens. Aqui eu agradeço mais uma vez a pessoa do prefeito Aluísio por essa dedicação, esse compromisso em querer fazer o melhor para a Açailândia e para a educação do município de Açailândia. No evento estiveram presentes o prefeito Aluísio Souza, secretários e vereadores. Aluísio Souza, secretários e vereadores.